Meu amor, eu tomei as joias mágicas da Guardiã. Nossa vitória está quase completa. Tenho quase todos os miráculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo. Luru Fluff, metamorfose dupla! Ferroares! Flag, Fluff, combinar! Esconder garras! Vocês nunca vão pegar o miráculo. Isso. Tem a maneira de consertar a joia mágica pra Emily nunca ficar doente usando ela. Só tem que dar o pendrive pra si mesma. Emily... Faça a escolha certa. Não é tarde demais. Está na hora de escrever a história!